Olá, gente! Vamos continuar... Oh, Jesus Cristo! Vamos continuar... Enfiando a lanterna na cara do povo Que é pra eles que servem Pra eles que servem essa lanterna Mas vem cá Agora que eu vi, tinha um outro Ah, aqui? Tem um azul ali Um troço que eu preciso pegar Onde que é? Aqui? Caralho! Tá puta O que eu ganhei? Nem vi, fui olhar pro outro lado Vamos enfiar a lanterna na cara do rapaz Não, da menina, vamos ver se ela lembra o resto da história Você é um mestre Vamos lá Você é um artista de Tires Vocês são? Mico e morrer Vocês são? Mão é um estudo Vocês são os fantásmas dos alunos Vamos lá Olha, virem essa luz Certo Isso, vai. Conta o meio da peça. Vai, fala aí. Aham. Ah! Ela ficava botando coisa no braço dele. Uma emissária da... da... goddess. Somente uma pessoa forte suficiente de coração e corpo. Olha, recuperou o braço dele tudo. Aham. Ah, obrigada. Se eu não iria para o Zatão, eu ainda vou para o Zatão. Obrigado por me ajudar. Vê bearing na memória. Continuem na memória. Vocês têm uma memória. Vocês têm uma memória. Vocês têm um bando. V-Você é? Vocês estão aqui. Vocês são de um nome agora. Para as pessoas que環am. Vocês estão aqui, vocês vão se sentir agora. O que é isso? 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 É isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas é claro que ela foi parar lá, né? Essa corna, a gente fica quieta. Eu não aguento que ele tá de sunguinha, Carol. De novo aqui? Meu Deus do céu, o que é até agora? É ela. Eita, rapaz. Pega ela, rapaz. Dá um tapa na cara dela, vambora. Pega ela, rapaz. Tudo bem? O que é que você está fazendo? Vamos ver mais um pouco. Vamos ver o que você está fazendo. Uma mulher completamente desnorteada. Andando no aísmo, vocês não fazem nada. Mágica de sino. Ô, caceta. Trouxe quebrado. Tiro. Por favor, me permitem todos. Você, por favor, vai com a英ã. Não dá nem a coisa. Não dá nem a coisa. Não dá nem a coisa. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ninguém segurou a véia, né? Pena! 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 Olha a lanterna. Não, não é. É muito bom. A luz é maravilhosa, a escritura é brilhante. Isso é o que lhe mostra a morte de Rolimar. Uma coisa que não é por causa da luz 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 da luz. Deve ser, a luz da luz de luz da luz da luz da luz da luz, ichira writing a手kur. Eu não quero isso. Ah. Ah... Palhaçada! E ele falando que a luz cega... A luz fica tão forte que pode te cegar a realidade. Então assim, eles estão com esse problema de amnésia que pode ser por causa do Benevodon. Benevodon! Vamos sair da forrada! Aqui é o Wendel, né? É o lugar do Fadil. Acho que há um pouco descoberto. O mundo do passado era diferente de agora? Naquela época, eles estavam vivendo com os Espíritos. O que eles acharam? Eu não sabia o que eles acharam. Eu não sabia que eles acharam demais. O que eles acharam? Eles acharam que eles acharam que eles acharam. Para eles acharam que eles acharam que eles acharam que eles acharam. Não sei se olha o que eles acharam! Mas tudo isso era uma coisa que eles acharam. Eu não sei se tornou mais. A gente não tem um problema do meu medo. Eu também aprendi muito de um ônibus em que eu aprendi. Então... Eu acho que não acho que não se senta muito tranquilo Não, não é, Julie, você é medo? Não é isso, não é isso Eu acho que não é um tipo de coisa que eu vou fazer, não é? Mas antes de pensarmos, não precisamos de uma coisa difícil, não precisamos de um fogo de luz do光 É sim, eu vou para o artista e o fogo de luz do光 que loucura e não existe locais que estão escondido é escondido é o bicho é o lado certo cara aí é isso e eu não sou isso e eu não tô nada ele foi para para o negócio tá vem cá ou o que O que é que tu tá fazendo aí? É uma empalhaçada? Bem que podia aparecer se eu já peguei ou não. O que é que tu tá fazendo? Inemigos? Inemigos. Ah, nossa, que maneiro. Eu posso usar a corradaria no chão para eu não tocar patinando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Lá se foi no chão. Ai, droga! Não, não. 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 por descer lá. Me deixa descer lá! Não precisei, tá vendo? É ridículo. Agora eu vou ter que voltar para lá. Graças a Deus, graças a Deus, muito obrigado. Vamos lá. Ei, ei! Nossa, o corte seco do caralho. Ah! Siga, siga. Interazinho. Não, mano, não dá para interazinho agora. Interazinho aqui, ó. Vamos descer, Riri. E ai! Parece o Outclash do povo. Ah! Nossa senhora, meu olho. Explodiu! Explodiu o negócio, meu Deus do céu. Bora. Vamos lá, vamos lá, hein. E se eu for isso, eu não sei se eu sou o que você está fazendo. Eu sou o que você está fazendo. Eu sou o que você está fazendo. Ah, eu sou o que você está fazendo. Eu sou o que você está fazendo. Meu Deus do céu, que tragédia grega que é essa. Ele está alto para a caceta isso aqui, hein. Calma aí. Eu não consegui entender, cara. Eu não consegui entender. Eu mexo no áudio e ele dá volta. Eu botei no 1, no 1. Vamos ver. Explodiu no meu ouvido. Oh, meu Deus do céu. Olha agora. É puzle. É puzle. É puzle. Vou pegar esse aqui primeiro. É puzle. Uau, 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 uau. Vem cá. Vem cá você. O que que é para fazer? Eu posso tentar deixar isso aqui, ó. Não, né? Ou não, não sei. Espera. Eu acho que como aquele negócio vai sumir. Deixa eu botar esse aqui. Oh, caralho. Vai lá. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Liberou lá, mano. Olha que loucura. Agora eu acho que eu vou mexer aqui. Vai tirar esse daqui, mas vai ter outro. Vou andar, quer ver. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bem. Agora sim, cara. Eu acho que sou diferente. Nossa. Que legal. Ótimo. Que legal. Que bro. Pobreza. Pobreza. Vamos lá. Está aqui. Está aqui. Vamos lá. como mais frentes que animais é uma gome oi 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 o Preciso de mais cinco jacals. Oi, tudo bem? Como é que vamos? Como é que vai? Arrui! Meu rapaz! Caralho, por que Jesus Cristo? Por que meu rapaz está caindo? Arrui! 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 Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver com o meu. Eu vou te ver com o meu. Daqui a pouco passa. Level 31. Meu Deus do céu. Agora foi. Voltou, voltou, voltou. Oh, o troço está caindo de... Eu peço do nada? Oh, Jesus Cristo! Vou falar que eu não lembro qual é o... Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O que você está vivendo? O que você está vivendo? Hum... É um lugar de vermelho como Vilarus. Eu acho que tem um lugar de vermelho. Eu acho que tem um lugar de vermelho aqui. Eu acho que é muito triste. O que você está vivendo? Vamos lá. Agora eu não preciso voltar para cá. Oh, meu Deus. Meu Deus, me congeraram. Me descongera. Tascar fogo na esquina da puta. Não, a Geyser não. Olha. Um pouquinho. Hum... Quem passou de level? Quem passou de level? Hein, hein, hein? Seus otários. É... Agora deixa eu ver aqui. Sai de quest. Putz, ficou faltando um, mano. Ya- Ay! Isso, não aguento. Ele falando igual o... Hum... Ah, te causo do pof. Moro, ah... Ai... Ah... 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 Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Que loucura, muito pampado Tá, ô rapaz, olha, o que é aquilo ali? Será que eu posso chegar lá? Eu consigo subir para cá de volta? Já consegui, foda-se Vem na mão Merda Vai ter mais mesmo Um combate Inglaterra Tareia Vamos! Argumentou Perda E aí e para Tom o cara para subir aqui e é um então não é esquece aqui não dá para eu dar uma mexida vamos lá a cor é de fora de vamos ver com licença da licença por licença por licença E aí o meu Deus e a gente fez um homo walk E aí e aí e aí e isso tudo bem Onde eu posso pegar ele aí? Acho que vou fazer isso aqui rapidinho Pelo menos eu pego... Ai meu Deus do céu, vamos tomar mais o cookie Fico em top e o cookie pisca Opa, tira a Frozen Deixa eu ir, deixa eu ir Com licença, vou botar isso aí porque tá me fofo Tá me fofo Vocês não vão me congelar Pronto, me derruba Ó meu amor, eu só preciso de um jacal, será que eu consigo? Será que sim O nome dela é X Ahm Ou pior Onde está? O porra O porra Voltei para o mesmo lugar Vamos ver se tem pelo menos mais um Será? 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 Vem, vem, vem É Não vou precisar voltar aqui Que delícia, que babado Vamos ao lado Tá, deixa eu dar uma olhada aqui May ora tô prático Ah, tá todo mundo em setia ainda Não tem nada Vamos voltar para lá no ora Vamos lá O que você acha? O que você acha? Pronto, eu vou ver. Dá uma salvada. Dá aquela salvada. Vamos lá. Meu Deus, do tamanho do bicho. Eu acho que você não é verdadeira, né? Se você me ouvir, eu quero não me derrubar! Eu sou de gelo, caralho. Eruption. Para de me seguir, rapaz. Tá doido? Corta as mãos, corta as mãos. Muito legal. Estou tentando... Meu Deus do céu, não vá na porca... O que é isso? Ele some! Taca fogo, taca fogo! Pega! Não vai fugir, não! Ah, de novo. Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Não, 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 não. Agora. Porra. Ah, mano. Para de ficar se mexendo. Toma! Fica quieto. Pronto. Cortou. Eruption. Meu Deus do céu, cara. Por que esse animal fica usando o troço errado? Porra, burra. Dá licença. Não, não, não. Contra o trame. Vaca! Vaca! ele morreu que isso rapaz palamina burra do cacete o bicho é fraco a fogo e alusão no é luz jota esse não foi o Benobaldão da Luz? não né pois é porque ele era de gelo e faz sentido eu não ser o Benobaldão da Luz mas nada assim vamos lá é o que que eu tenho aqui que eu posso botar para o nosso querido para a nossa querida Ana sua querida Vamos pegar aqui Tudo com 40 Tudo com 40 Então os outros O resto estão a esperar Mas você ou sua Piranha Tirar o explode e botar o blaze ball Tá faltando Tá faltando Tá faltando o da lua E o do E o dark E aí vai ter todos Nível 3 Vamos ver se essa puta Para de ficar usando o elemento errado Caralho Porra Eu dando ataque de fogo E ele dando crítico Aí ela Vou usar o ataque de luz Animal 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 Bem que podia ter Igual o Alguns Tipo Tales of 10 Que é você botar no Você conseguir botar a arte De uma outra pessoa No Será que não tem não? Um shortcut Bem que podia ter Botar a arte de outra pessoa É a arte da A arte dela Deixa eu mudar esse aqui Esse wide wire Tá me dando nervoso Vamos lá Vamos lá né Esse não foi o Benevodon Foi só um Subchef Eu acho que aconteceu foi Ele 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 Voltou para casa Deu de cara Com a Oh meu Deus O bicho é imune a tudo Caralho Eu acho que ele voltou viu A mulher morta Aí ele ficou puto Foi atrás da deusa Aí o Deus falou Aqui não Farroupilha E matou ele Mentira Prendeu ele Amiga Amiga Dá para empurrar as coisas Para algum lugar Como é que faz? Não Está vindo de cima Foi para ali Vem para cá Como é que faz? Ah que nervoso Parece que ainda tem água aqui Rodando Item Está se mexendo aqui embaixo Ah gotico Estou se mexendo Que nervoso Claro Qual é que é? Tem uma coisa aqui que eu não peguei Que que é? Alô Muito obrigado Para o véu Véu Ah, mano Não dá para colocar a porra do negócio Se eu não tiver a porra da classe colocada Vambora, hein? Meu Deus, vamos congelar desse jeito Eu não consigo Muito obrigado . strengthen um Central Um ame No É Certo Tudo bem. Eu só me desculpe. Eu me preocupo. O que eu tenho que fazer quando eu estou aqui, Val, não é um pouco o que eu tenho? Sim. Eu tenho que ter medo, mas eu tenho que preocupar. Mas o Val está tendo problemas. Não faça assim, Val. Não morra. Não fique assim. é o da Karina e a ama demorou para aparecer o da Karina e a honra apareceu aqui E aí é só fazer o teste eu sou desse e aparece ai que bom ai que bom ai que bom ai que bom vai comer outra porcaria desse biscoito biscoito demora nada só 10 minutinhos não dá para nada e eu vou ganhar e eu tô falando vai dormir e aí e vem frost dragon morram todos vão todos eita para mochilieta pero no céu Não tem nada pra cá mano, não tem nada aqui nesse lugar, que coisa pavorosa Não posso nem subir, olha, que loucura, que babado, vamos lá, vamos sair da parrada Deer foros Eita, rapaz, que loucura, é a Remembrance Mete a parrada nela, vamos lá Que é isso? Que troço horroroso A monstro A monstro A monstro A monstro Pô, ponta pra mim não hein Na ponta pra mim não Malucada Muito bom mulher, muito bom Não Use mesmo, use mesmo coisas que ela não Ui Não 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 Ah O Um Isso O O o e o tronco de dar ficar pelo amor de deus deixa de ser doida oi 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 E aí E aí E aí Ah, ela tá com fire Ai, ai, ai Pachiba Andina Andina Porra, garota hurtada do cara aí Mata, mata Não é péssima, Deus Ih, ela tá pelada Que loucura Porra, garota pelada Usa os Dark, cara Pelo amor de Deus Surtada, mata O que matou foi ele Ah, agora ela usou Assim que é bom, assim que é bom Um Eu quero que você tenha gostado de fazer isso. Como você pode mudar de Diloforos? Diloforos e Selurias, é uma pessoa que você quer dizer que você quer dizer. Ele é um homem que me envia a lei. Ele é um homem que me envia a lei. Ele é um homem que me envia a paz para a paz. Ele é um homem que me envia a paz. O que é que ele tem? A luz e a luz é um espaço. A grande amor e a grande desculpa. Aham. Ah, viu? A mesma dor. Vocês sentiram a mesma dor, ou seja, perderam alguém que amam. Ai, curda! Eu não digo verdades para o Mortais. Verdades já conhecidas para o Mortais. E? A grande luz do Sol. A luz do Sol! A luz do Sol! A luz do Sol! A luz do Sol! Eu agradeço a Selurias! A luz do Sol! Você está bem, você está com sua? A luz do Sol! Eu não tenho uma dor! Mas... A luz do Sol! É? Porque você tem que guiar fresh em seus livros! Viu? Aquela hora que tem quem rifle e atrado viam perto das妃as? O que? Eu municipiakan um desculpamento muito Danke! Você tem que se令ar propagar pro fünf. Ah, meu filho, pelo amor de Deus. O que é que você? O que é que você? O que é que você? É que você? Ainda não, por isso. O que é que você? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Não sei o que você quer dizer. Mas... Eu não sei o que você quer dizer. A gente vai dizer algo como... Isso mesmo que você esteja com a Búdia. Não precisa despedirar o que é que você está fazendo. Para conhecer a sua verdade, para conhecer a sua vida, para recuperar os resultados da Hina. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou. O que eu sou? O que é o que é o que é? Eu também vou decidir. O que é o que é? O que é? Você não vai virar a alma da luz não, né? É isso aí. O que é? 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 É isso. É isso. Ah Rapaz Ok, essa aí me pegou desprevenida Agora 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 Ele pode entrar no mesmo lugar que ele não podia antes Agora Tá, isso faz sentido, né? Eu não tava Não prestando atenção, mas eu não tava cogitando que isso poderia acontecer Mas Faz sentido, porque O O O Tempão, Wendel Rapidinho Deixa eu ver se tem coisa faltando aqui É Ele tinha sido Falaram que o Soul Guard Que o Guardião Não podia entrar no local sagrado Ah tá, já foi tudo ali Não podia entrar no local sagrado Com as almas Somente as almas podiam ir lá E aí ele ia ficar do lado de fora Tanto que aquele guardião lá Ou a árvore Vai ter uma porrada em todo mundo por causa disso Pra eles Pra eles meterem o pé Então Agora que ele é uma alma da luz Ah Ele pode entrar Eu acho interessante Assim, tá, ok Eu acho que Eu acho que é porque eu gosto da Lore de Mana, né? Então eu achei que ficou interessante Eu gosto quando tem essas coisas tipo assim Você é o escolhido pra isso por causa disso, disso, daquilo, né? Por exemplo A Jurei foi o Escolhido da Wood, né? Pela forma que ele lidou com A perseverança e tudo mais A outra do vento Por causa da coragem Do Da lua Pela compaixão Em manter Tentar manter O Memórias A palamina foi da Água Não lembro porquê Ah Pela Força de vontade De fazer com que os O É tipo selfless, né? A pessoa que É tão devota Que ela Larga o próprio O que ela poderia fazer Pra poder Pelo bem-estar dos outros Sabe? Ela larga o bem-estar próprio Pelo bem-estar dos outros E aí O Vaal Agora Virou da Na Luz Porque ele quer Ele quer tanto saber a verdade E tá tanto atrás da verdade Que ele Não se importa O que ele vai fazer E é isso que a Luz O O Wisp Ou da Luz Que ele quer Ele quer alguém que vá Atrás da Verdade Nada além da Verdade E a Verdade é que importa Verdade, caralho É 4 Verdades Obrigado 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 Muito gentil Tá? Um grande beijo É Tem alguma mais pra mim? Tem alguma mais pra mim? Tem alguma mais pra mim? É Mas eu regresso Em torno a 성mand Pior que as vezes eu esqueço que eles tem umas roupinhas bonitinhas nas outras. Cara, é isso que me estressa. Mano, por que eu não posso trocar? Olha, ou é esse ou é esse. Sabe? Porra. Deviam deixar, cara. Vou botar qualquer roupa que eu quisesse. Mã, mã, mã. Eu peguei tudo, eu peguei tudo. Vamos pegar, então. Não tem mais que pegar, né? Obrigado. Até a próxima. Espera. Aqui. Aqui. Olha. É Braid and Soul. Braid and Scepter. Ataque magique por 15%. De desconto. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem mais que usar? É isso ou é isso? É isso ou é isso? Bora, vamos gastando. GASTA! Agora... Oh! Ganhei... Ganhei conquista. Tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que ia ter alguma conquista. O que é que eu peguei? Ah, tá. Blade and Scepter. Blade and Scepter X. Eu posso botar... aqui para ela eu posso mexer no nosso colega aí agora ele fica aqui ó já tem um eu posso ter os dois que loucura e não não posso eu acho eu não posso então como eu já tenho um eu não deixo outro ali só eu queria salvar mas acho que não vou salvar tão cedo e meter a lanterra ali oh o final photo for o you Aham, ok. Aham. 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 E aí E aí E aí E aí Eu estava gostado de ser presidencio de luz de luz. Parece que o protagonista de Tires é o mesmo tema do Sol da Vila de Longren, mas eu achei que você recebe um prazer na feria. Ah não, eu acho que essa situação é o fato do plano de Dilloforos, não do plano de Deus, não do plano de Deus. Ué, presidente, eu vou fazer a luta. Eita Ah tá Bom Oval vai ter que Vai ter que partir para a peça né Porque ele foi escolhido como a alma da luz Mas eu achei interessante como o final Não condiz com a realidade Ele foi fazer ando Oval vai ter que passar Eita Aplausos 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 é bonitinho ah, ilumina ah, a Féri ué, pra que eles fizeram um, um, pra quê? ah, nada, não fizeram nada, num espetáculo, é uma explosão, vocês tem que aprender com Final Fantasy 10 o que eu posso fazer para você? o que eu posso fazer para você? man, é muito interessante o fato que eles pegaram o esqueleto do 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 Tidoforus e só mudaram o rosto, botaram o rosto de um outro NPC Ficou muito estranho. Esse é o Rodgers desse NPC, tá muito estranho nesse cara, mano. Foi um filme maravilhoso. Eu já vi o primeiro. Se você quiser dizer, é um filme que vem até o filme. Você vai levar um lugar pra ir. Bom, bom, bom. É um filme que foi escolhido, mas é um filme que morreu, né? Tadjana Hina Tadjana Música Ah Certo Ah 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 Como só o guarda ao mesmo tempo que a ama Isso aí, não importa o final Eu acho que você talvez seja uma jornada mais difícil Mas eu sei que você pode ser um grande almoço Como um grande almoço, eu vou sempre proteger todos Então, você também pode me ajudar a se encontrar O que é isso? Você é um grande almoço Eu não sei o que é isso Isso que eu não tenho que explicar Eu agradeço todos Jornada dupla, rapaz. Falta de dinheiro. Tá, é... Eu vi que tem ali, ó. Tem duas, duas sidequests. Bom, é isso, né? No caso, já falaram, né? Que o... Dittoforos sofreu mesmo que o... O Val sofreu. Mas ele é um burro. Um animal. Que que eu sofri? Eu sofri alguma coisa. É uma dica. Uma dica, caralho. Tu tem uma namorada, uma amante. Lora, também. Que foi de vala. E agora você tá tentando... Entendam, tipo... É a mesma coisa. A única diferença é que, no caso, Eu acho que o Dittoforos, ele... Ele culpou a... A... A deusa. Falando assim, a culpa é sua. Enquanto o Val, ele nunca culpou a deusa. Ele sempre achou que dá pra mudar de alguma forma. Ele é... Ele é o clássico, happy-go-lucky. Enquanto o Dittoforos é mais um... Vou te chorei tudo. Então... É isso. Na próxima, a gente continua. A gente faz as sidequests e tudo mais. E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.